Foi nessa vez que você viu o Dave Grohl que você sofreu racismo. Caralho, eu gostei muito da pauta. No Lula Palooza. É isso aí. Alô, Lula! Alô, Lula! Você fez racismo com o Lula. Lula foi racista. Lula. Caralho, você... As contas de história aí, cara. Você sofreu racismo com o Lula Palooza. Não, foi... Não, foi... Foi. Não foi... Foi indo pro Lula. Aí parece, tipo, frentista, eu usei Lula como... Mas é o seguinte. É, cara. A camareira do hotel. A camareira, cara, assim... Mas não tem nada a ver com o Lula. Mas era no dia do... Exatamente. Não, mas foi o seguinte. Eu tava no... Eu... Eu ganhei ingresso pro... O Kibe, até. O Kibe me arrumou ingresso pra uma área... Um vez de Kibe. Uma área VIP lá do Lula. Aí o seguinte... Aí, só que eu não li, porque eu sou idiota, não tô acostumado com essas coisas. Eu fui direto pro lugar do Lula. Falei assim, ah, tem ingresso aí, ó. Até meu nome tá aí. Meu nome tá aí doido. Já garantindo, já tá garantindo. Aí eu moço, rapaz, não é que não. Me mostra um e-mail, alguma coisa assim que você... Eu falei, tá aqui. Ela, então, você tem que ir lá no hotel. Que aí, lá no hotel, você vai ter um... Você vai pegar a pulseira e tal. E você vai pegar o transfer pra cá. Eu falei, maravilha. Isso em São Paulo, pô. Eu tinha ido de metrô. Aí eu falei, cara... Aí eu troquei a ideia com a galera. Eu falei, cara, onde é que é esse hotel? Como é que faz pro hotel? Aí eu pensei, se tem van saindo de lá pra cá, tem van indo daqui pra lá. Aí eu cheguei, aí eu falei, cara, onde é que tá saindo a van transfer? Aí eu contei a história pro cara. Não, imagina, é o cara aqui. Aí ele foi, parou a van. Pô, tu tá voltando? Leva ele aí. Aí eu entrei, eu expliquei a história pro cara, né? Pra um louco pegando carona. O cara era de onde? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Aí sim. É que Deus bota as raízes perto de nós pra abençoar nós. Que é o famoso Pedrinho da van. Mais uma celebridade de Nova Iguaçu. Do pneu, do pneu, pô. Aí, maluco, aí voltei. Aí cheguei no shopping que tinha que pegar o transfer. Só que o cara me deixou, o cara foi e entrou na parte da van. Aí o cara falou assim, pô, irmão, fala ali com ela que ela vai saber te explicar onde é direitinho. Eu falei, beleza. Aí tinha uma mulher com a prancheta, negócio do Lola. Eu falei assim, opa, beleza, tranquilo? Eu vim aí por causa do Lola e tal. Aí ela, isso são horas? Berrando assim na minha cara. Eu falei, rapaz. Eu falei, caralho, ela queria muito com a senhora. Ela assistiu esse Coldplay. O chão já começou. Caralho, ela ficou puta. Você perdeu o Coldplay. Mas aí... Aí eu... Aí eu falei, caralho, porra, violenta. Essa leva a sério mesmo o negócio do indie. Aí eu falei assim, mas... Tá, desculpa, não sabia te chorar e tal. Porra, foda, né? Foda, foda. Você veio no lugar de quem? Aí eu falei, lugar de quem? É o meu mesmo, moço. É o que você... Aí eu falei, mas como assim, lugar de quem? Ela, meu nome... Eu quis ver se meu nome tá aí pra pegar a pulseira e tal. Ela, qual é teu nome? Gritando, berrando muito comigo. Aí o maluco deve ter chegado pra ela assim. O maluco veio de trás. Eu vi que ele tava olhando a situação. Chegou no vidinho dela. No vidinho dela. No vidinho, no vedjeta. Chegou no vedjeta dela. Aí Dragon Ball do nada. Aí chegou assim. Aí eu só vi ali. Aí a cara dela falou assim. Sério? Aí ela... Moleque, o olho dela ficou que nem anime. Aí a lágrima... Desculpa, 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 desculpa. Ela pegou no meu braço, foi até lá dentro. Que era onde... Aí tinha lá... Caralho, ela achou que você era um funcionário. Ela achou que eu tava substituindo alguém da van. Assim, por quê? Na hora, boa noite. Aí tipo, ah, Gustavo, qual o problema? Mas não foi boa noite, o que você quer? Ela foi escrota. Ela foi escrota porque ela olhou pra mim. Ela falou, pra mim, a única coisa que eu poderia fazer seria ser motorista da van. Caralho, caralho. E ela achou que isso era um motivo pra me destratar imediatamente. E a gente trouxe ela aqui pra ela te pedir desculpa. Leila, filha da puta. Blau, blau! Pá! Pá! Filha da puta. Se você... Olha, com certeza você deve estar assistindo esse vídeo. Como é que é? O LP levanta e abre a porta. É o LP, ele espera. Ele espera. E você que tá assim... Tebabeio. Você que tá assistindo isso, sua filha da puta. Aguarde que Jesus vai pesar a mão em você. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti